A reforma do Santiago Bernabéu, com um custo até agora de 892,7 milhões de euros, convertendo para 4,8 bilhões de reais, sendo financiado pelo Real Madrid por 30 anos. Caralho, eu vou falar, tá? Eu achei feio demais o Nuno Bernabéu, mano. Porra, sei lá, mano, não tem personalidade, tá ligado? Como Florentino Pérez transformou o Real Madrid? Vamos ver. Por mais que seja ídolo do seu clube, jogador vai, o clube fica, a história fica, e necessita sempre de renovação para que continue sendo escrita. E isso Florentino Pérez entende como nenhum outro dirigente do futebol, seja no passado, no presente ou no futuro. E o resultado é o presente do clube. Mesmo após anos de glórias, investimentos, marketings altíssimos, o clube ainda se mantém relevante em todos os aspectos midiáticos e ainda é o principal ponto de interesse de todos os jogadores do mundo. Tendo em seu elenco principal um time composto em sua grande maioria por jovens entre 20 e 26 anos, o que mantém a esperança de que o clube se manterá na elite do futebol europeu, disputando títulos por no mínimo mais uma década. E como Florentino Pérez fez isso? Embarca nessa comigo até o final que você vai entender. Florentino já atuou como político, engenheiro e atua até hoje como empresário, dirigindo o maior clube do mundo. A sua influência vai muito além do campo de jogo. A empreitada de Florentino Pérez começou em 1995, que disputou pela primeira vez a presidência do Real Madrid, mas acabou perdendo a eleição para Ramon Mendoza. Em 2000, nas novas eleições do Real, Florentino iniciou sua campanha com uma promessa pesada e até aquele momento, praticamente impossível. Tirar Luiz Figo do Barcelona. Ele dizia com todas as letras, caso ouvença as eleições e me torne presidente do Real Madrid, Luiz Figo jogará o Santiago Bernabeu vestindo o branco do Real. Como a promessa desse tamanho, era quase impossível para qualquer outro candidato fazer frente a Florentino. O que o levou a finalmente ser presidente do Real Madrid. Pelo seu primeiro mandato, que foi de 2000 até 2005, o clube venceu duas ligas nacionais, na temporada 2000-2001 e 2002-2003. Além de conquistar a Champions League de 2002. Títulos esses que deram o recaldo e o retorno financeiro do Real Madrid precisava para pôr em prática sua verdadeira ambição e a ideia desde que assumiu a presidência. Transformar o Real Madrid em uma das maiores marcas do mundo. O que deu início ao projeto Galáticos. E o resto é história. Cumprindo sua promessa, o Real Madrid sacramenta a transferência de Luiz Figo do Barcelona para o Real Madrid pela bagatela de 60 milhões de euros. Se tornando até aquele momento a transferência mais cara da história do futebol. Que só seria superada pelo próprio Real Madrid um ano depois com a contratação de Zinedine Zidane, em 2001. Por 77 milhões de euros. Avançando o projeto Galáticos, contando com o Banal do Fenômeno, Zinedine Zidane, Luiz Figo, David Beckham e muitos outros craques. O velho cumpriu. Era algo muito à frente do seu tempo. Ele percebeu que o público geral que assiste futebol não assistia mais somente para torcer pelo seu clube do coração. O esporte já era uma máquina de fazer dinheiro naquele tempo. Precisando somente da gestão correta para fazer acontecer. E ao juntar os melhores jogadores do mundo. E de nacionalidades diferentes. Pérez conseguiu o que era sua intenção desde o começo. Tornar o Real Madrid uma das maiores marcas mundialmente falando. Brasileiros viam os jogos do Real porque amavam futebol. E queriam ver todos aqueles craques reunidos. E principalmente acompanhar a carreira de Ronaldo. Que na época era um dos melhores do mundo e o melhor brasileiro em atividade. O mesmo para os franceses que idolatravam Zidane, os ingleses com Beckham e assim por diante. E mesmo que o projeto Galáticos esportivamente não tenha sido tudo que se esperava. Já que o time não conquistou a Liga dos Campeões mesmo com todos esses craques. O negado foi positivo para a imagem do clube. Foi, mano. De fato foi. Elevando as receitas de transmissão. Já que o mundo todo queria assistir a todos esses craques juntos. O que consequentemente também eleva muitas receitas de marketing. Já que as maiores empresas do mundo gostariam de ter seus nomes estampados na blusa do Real Madrid. E tudo caminhava como planejado. O escudo do Real Madrid já rodava o mundo inteiro com camisas vendidas como nunca antes um clube havia feito. Gerando receitas absurdas e toda a mídia que Pérez planejava. Desde que prometeu tirar Filgo do Barcelona em sua promessa de campanha. Em 2006, Florentino decide abandonar o cargo. Mesmo com todo o sucesso esportivo e comercial. Deixando então Ramon Calderon como seu sucessor. Mas não antes de realizar a janela de transferência da temporada de 2005. Aí, ó. Contra a maior promessa que ele foi no cartão da segunda era de ouro europeia do clube. O lendário camisa 4. Sérgio Ramos. Nesses três anos em que Florentino Pérez deixou a presidência. Cara, eu vou trazer um... Pô, mano. Talvez... Vou fazer... Não vou comentar sobre ele. O Mulambeu. O Mulambeu. Olha o Kaká. Com as contratações de Kaká por 67 milhões de euros. Xabi Alonso por 34 milhões de euros. Benzema por 35 milhões de euros. E o fucking Cristiano Ronaldo por 94 milhões de euros. Dando início então ao que seria a segunda era de ouro europeia do Real Madrid. Mas nem mesmo o Florentino poderia imaginar o tamanho do seu acerto com a contratação de CR7. Que naquele momento já era campeão da Champions League e atual bola de ouro. O casamento Real Madrid mais CR7 foi algo histórico para o futebol mundial. Deixando momentos icônicos e quebrando recordes em todas as competições. Principalmente na Liga dos Campeões. Mas foi algo que demorou um pouco mais do que o esperado para se tornar realidade esportivamente falando. Já que o Real Madrid só voltou a conquistar a Champions em 2014. 12 anos depois do seu último título em 2002. Que também havia sido na gestão de Pérez. Porém durante esse processo de 2009 até a conquista em 2014. Né que ele é muito gigantesco né. Que queriam se tornar lendas do clube e foram chegando. Todos esses sendo contratados na gestão de Florentino. Talvez você já tenha ouvido falar de algum desses. Nas janelas de 2010 e 2011 vieram Ozil e Di Maria. Na janela 11 e 12, Rafael Varane. Na janela 12 e 13, um tal de Luka Modric. Dizem que esse aí jogou um pouco de bola por lá. Em 13 e 14, Gareth Bale, Isco, Carvajal e uma jovem promessa brasileira. Um tal de Casimiro. Formando então o Real Madrid campeão da La Décima em 2014. Sendo então os 11 iniciais. Cacilhas no gol. Olha isso cara. Carlos Ramos e Varane na zaga. Carvajal e Coentrão nas laterais. Kedira Modric de Maria no meio. Bale Benzema e Cristiano Ronaldo no ataque. Olha isso cara. Sendo desses 11, todas as contratações feitas por Florentino Pérez. E dessa vez, o Real Madrid liava o marketing e toda a mídia gerada pelos seus jogadores. Principalmente por Cristiano Ronaldo. Que protagonizava ano após ano um duelo com o Lionel Messi. Com a conquista de títulos importantíssimos em sequência. Dominando o futebol europeu e sendo alvo das principais marcas do mundo. Gerando receitas e acumulando um caixa absurdo para os padrões do clube de futebol. Sem apoio do Catar. O El Clássico crescia cada vez mais jogo após jogo. Ano após anos. Graças ao embate de dois dos maiores jogadores da história. CR7 e Messi. O que gerava ainda mais visibilidade ao Real e ao Barça. Potencializando o futebol espanhol e elevando as cifras nunca antes vistas no esporte. Superando então a liga italiana que dominava os meios de marketing e as competições por terem os melhores jogadores. Eis então que chega o ano de 2016. Florentino Pérez toma uma decisão que mudaria mais uma vez o patamar do clube na era moderna. A contratação de Zinedine Zidane para ser o técnico do Real Madrid. Após ser auxiliar técnico de Carlos Celotti durante a conquista da Champions 2014. E os efeitos foram imediatos já que no intervalo da temporada 15 e 16 até a temporada 18 e 19. O Real Madrid Zidane conquistou a La Liga, Supercopa da Espanha. Três vezes consecutivas a Liga dos Campeões. Caralho, é absurdo. Supercopa da UEFA de 2016 e 2017. E o Mundial de Clubes de 2016 e 2017. Elevando o patamar do clube para um nível não visto desde os tempos de... Sem acreditar. Com a conquista de três Champions seguidas. Fazendo com que a marca Real Madrid seja ainda mais valorizada no mundo inteiro. Gerando uma alta valorização de todos os seus jogadores. E principalmente mantendo viva a vontade de qualquer jogador de futebol. De um dia jogar no maior clube do mundo. Com os cofres lotados após diversas conquistas, vendas de camisas e artigos do clube como nunca antes. Explorando a imagem de Cristiano Ronaldo e dos outros jogadores. Florentino poderia sim ter aceitado renovar com Cristiano pelo tempo exigido pelo atleta. Mas não é assim que as coisas funcionam por lá. Quem manda no clube é ele. E sempre será ele enquanto ele estiver no comando. Ele não tá nem pra nada. Real Madrid vende CR7 para Juventus. Após quatro Champions Leagues e quatro bolas de ouro conquistadas pelo gajo com a camisa do clube. E mais. Mesmo após quase dez anos de clube. O Real ainda o vendeu por 117 milhões de euros. Superando os 94 milhões que foram investidos no jogador lá em 2009. Caralho. O mesmo também é feito com Sérgio Ramos que era capitão do clube. Marcelo que também é um dos ídolos do clube e capitão. E até mesmo Casimiro que ainda não tinha idade tão avançada. Mas que optou por sair e o Real não dificultou. Resumindo. Mesmo após usufruir de todo o auge do jogador. Seja em mídia, títulos, números e desempenho por 10 anos. O Real de Florentino Pérez ainda consegue vender o jogador por um valor acima do que foi pago. Com o dinheiro das vendas e dos títulos. Seria até então o projeto atual do clube. A reforma do Santiago Bernabéu. Com um custo até agora de 892,7 milhões de euros. Convertendo para 4,8 bilhões de reais. Sendo financiado pelo Real Madrid por 30 anos. Caralho. Eu vou falar, tá? Eu achei feio demais o Nuno Bernabéu. Porra, sei lá, mano. Não tem personalidade, tá ligado? Eu não sei, parece... Não gostei. Tipo assim, tudo bem tu ter gostado, tá ligado? Naquela hora que eu pausei, que eu falei que eu ia falar uma parada e aí não falei. Pô, o antigo eu acho que era mais cara de estádio, tá ligado? Tudo bem que aí ficou moderno e ficou pica. Tipo assim, óbvio, né? Que ele ficou muito lindo. Tipo, modernamente falando. Será que essa palavra existe? Tipo assim, tem tudo. É um absurdo. Eu acho que nenhum estádio vai chegar perto disso. Mas eu tô falando de beleza aqui. Sendo financiado pelo Real Madrid por 30 anos. A ideia do mandatário é transformar o estádio no mais tecnológico do mundo. Possuindo grama retrato e regação no subsolo. O estádio poderá servir de palco para shows de música. Outro tipo de esporte, graças a possibilidade da grama retrato. Além de possuir área para visita. E conseguiu fazer. E camarotes com tudo que é demais avançado. Tudo isso é absurdo. Como diz o próprio Marcelo Beckler. Jornalista brasileiro da TNT que cobre Barcelona na Espanha. Maior rival do Real Madrid. Será uma máquina de imprimir dinheiro. E após isso, Florentino Pérez mais uma vez muda o perfil de contratação do clube. Quanto 4 bilhões, cara. E menos em estrelas já consagradas e apostando em novos talentos. Principalmente brasileiros. Como Vinícius Júnior, Rodrigo e agora Hendrick. Muito disso parte do ego de Florentino que não aceitou até hoje o fato de ter perdido a contratação de Neymar para o Barcelona. Ele levou para o coração legal. E cara, ele deu uma sorte. Ele deu uma sorte que ele pegou essa safra boa pra caralho e falou Me dê a criança! E ia, tá ligado? Ele nem esperava, moleque. Dezesseis anos, ele já ia em cima. E os moleques de fato entregam, tá ligado? Os moleques de fato são bons. Tipo, ele levou para o coração, mano. Ele levou para o coração o Neymar. É evidente que ele levou para o coração, tá ligado? Pagou pouco do Vini. Mas aí depois também deu mole no Reinier, né? Aí o Reinier foi a nossa válvula de escape. O Hendrick e o Rodrigo. Já que o garoto já havia até mesmo conhecido o Bernabéu quando era criança. Agora, qualquer moleque brasileiro que dê três toques e uma bola por algum clube, Florentino faz questão de comprar antes que qualquer outro clube tome a frente. E mesmo nessa fase de reforma do Bernabéu, o Real Madrid investiu pesado em uma estrela belga, Eden Hazard, por 115 milhões de euros. Provando que nem sempre dá certo o investimento em estrelas, assim como foi com o CR7. Hazard foi motivo de piada no Real Madrid. Além de que foi o futebol de Vini Júlia. Pô, essa foto tem que ser montagem. Não, essa foto não pode ser verdade. Essa foto tem que ser montagem. Tem que ser. É fake. Além de que foi ofuscado pelo futebol de Vini Júnior, que acabou sendo titular da posição e sendo peça primordial para a conquista de mais uma Champions League, na temporada 21-22. Levando então Florentino Pérez a ser o único ao lado de Santiago Bernabéu, com seis títulos de Champions League conquistados como presidente de algum clube. Fato curioso é que em 2021, quando o Vini ainda era muito criticado e ainda não havia ganhado os títulos gigantescos que ganhou com o Real, Florentino foi perguntado em uma entrevista sobre a possibilidade de vender o brasileiro para o PSG. Ou envolvê-lo em uma possível troca por Mbappé. E a resposta foi essa. A Vinicius não se vende, Vinicius, não? Não. Não. Eu digo, a ver se o PSG, para falar de Mbappé, como ele gosta de Vinicius a Leonardo, diga, metame você aqui na negociação a Vinicius. Que não, que não se vende, nem se toca. Simples assim, e dá risada. E dá risada. Vinicius não se toca, ninguém o toca. É isso. Poucas palavras. A Vinicius não se toca. Que não, que não se vende, nem se toca. Ninguém se toca. E aí, será que o velho brinde da pelota? Em 2021, Florentino teve supostos áudios vazados pela imprensa espanhola. Áudios esses onde ele supostamente estaria criticando Cacilhas e CR7. Após elegar que os áudios são falsos, Pérez recorreu na justiça e venceu. O seu pedido no processo foi uma multa de apenas 1 euro. Ele disse em entrevista que não queria lucrar, apenas mostrar que estava certo e os áudios eram falsos, minando qualquer tentativa de manchar sua imagem. Caralho, filho. O que ele não tem poder na Espanha, né? E que pra mim é o maior feito de Florentino Pérez à frente do Real Madrid, é sempre pôr as necessidades da instituição em primeiro lugar. Jogadores vêm depois, não importa quem seja. Agora, em 2024, Florentino, aos 77 anos, vive mais um capítulo de sua história no Real. Após contratar Jude Bellerham, de apenas 20 anos, jogador que já é cotado para a Bola de Ouro, ao lado de Vinícius Júnior, Florentino Pérez vive a novela de recriar os Galácticos. Cara, o maluco tá com 3 jogadores de Bola de Ouro, mano. Caralho, que gay, paizão. Caralho, como é que deixamos ele fazer isso, cara? Como que a gente deixou ele fazer isso? Me dê a criança! Caralho, como, mano? Caralho, o cara tem uns 3 do Top 3 de Bola de Ouro, mano. Jesus. E tem Hendrik, Denil Pelé. Como, cara? Caralho, como que isso aconteceu? E, tipo, o pior que foi acontecendo, a gente nem percebeu, mano. Ninguém tá trocando com o velho na Europa, mano. Ninguém tá trocando com o velho na Europa. Bizarro, mano. Agora com a contratação de Kylian Mbappé. Uma novela essa que já perdura por anos, onde, pelo que tudo indica, terminará do mesmo jeito de sempre. Florentino terá o que quer, e, pelo visto, a custo zero para atuar o clube do Mbappé, o PSG. Mostrando que, mesmo após anos e anos, e com uma idade já elevada, ele ainda conhece o caminho e sabe exatamente o que precisa ser feito para manter o Real Madrid no topo do futebol mundial. Lugar esse que o clube se mantém desde que ele assumiu a presidência. Se tornando, então, o maior presidente da história do clube, elevando ainda mais a fama do Real Madrid como o maior clube do mundo. E aí, se tu curtiu esse vídeo, eu vou pedir pra você dar um like, deixar o seu comentário aqui e se inscrever no canal, porque esse tipo de conteúdo dá muito trabalho pra ser produzido. Cara, olha esse vídeo que tá aqui, cara. Cara, pô, se eu não clicar nesse vídeo, mano, acabou. Olha esse vídeo, cara. Como é que eu não vou clicar naquele vídeo ali, cara? Como? Eu vou clicar naquele mão de você, cara. Eu vou clicar no canal. Eu vou normalizei meu canal. E aí, cara?